Olá você telespectador da TV Mar Canal 525, estamos começando mais um Canal Esportes. Vamos trazer todo o panorama das competições e tudo o que envolve os clubes de Alagoas para a rodada deste final de semana pela Série B e pela Série D do Campeonato Brasileiro. Aqui nos estúdios nós vamos conversar com o nadador Júnior Alexandre, que conseguiu resultados e continua conseguindo resultados expressivos em competições de nível nacional. Foi até o Rio de Janeiro para participar, a primeira competição durante esse período de pandemia, que ele participa e ficou com a segunda colocação. É rapaz, o Campeonato Brasileiro de Masters de Natação teve a participação do nadador alagoano, que vai aqui conversar com a gente no estúdio. Tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora, pois está no ar o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana, o meu, seu e nosso, Canal Esportes. Beleza, agora sim, estamos ao vivo aqui pela TV Mar Canal 525, o portal Gazeta Web e pelo aplicativo TV Mar. Quero cumprimentar aqui no estúdio, Júnior Alexandre, seja bem-vindo, meu amigo. Quanto tempo aqui, né rapazinho, participar do programa com a gente e quando volta é com essas boas notícias, né rapaz? É sempre uma honra, né, participar do seu programa. E é isso aí, né, muito tempo sem competição, né, essa competição foi muito boa para a gente estar de volta ao cenário, né, no cenário esportivo. Como é que foi essa questão dos treinamentos durante a pandemia, Júnior? Até porque, como você bem colocou, fazia um bom tempo que nós não nos encontrávamos, né, e achávamos o seguinte, será que o Júnior está treinando? Como é que ele está conseguindo se manter na rotina de treinos durante a pandemia, com as academias vivendo esses momentos de restrição, também para poder praticar nos locais aquáticos também destinados para a preparação? Como é que foi tudo isso para você? É no início, ano passado, logo quando começou a pandemia, foi bem complicado, né, a gente não sabia como é que seriam os treinamentos, né, mas graças a Deus a gente comprou os materiais logo no início, a gente não parou em casa, né, e depois quando abriu as academias a gente foi, né, gradativamente treinando, sabendo que ia ter competição, a gente não sabia quando, mas sabia que há um tempo ia ter competição, e ela teve, né, graças a Deus. Certo. E deu para trazer essa medalha aí, segundo colocado. E nesse trabalho que está sendo desenvolvido, como é que foi também participar desta edição no Rio de Janeiro, o Campeonato Brasileiro de Natação, né, o Campeonato Brasileiro de Masters de Natação lá no Rio de Janeiro, lá na estrutura do meu querido Vasco da Gama, para ser bem mais específico, fala aí. Foi muito legal, assim, né, assim, uma competição sem atletas, sem nenhuma deficiência, a gente, eu e o meu professor, a gente disse, não, bora topar esse desafio, vamos embora. Teve esse desafio tudo, né, né, Júnior? Bom é pelo fato de você estar competindo com pessoas que não apresentavam nenhum tipo de deficiência, né? Você é um cara também que não tem nenhum tipo de deficiência, para ser bem sincero, né, você é um cara que tem uma vida normal e é um super atleta, mas foi um desafio muito grande para você? Foi, né, assim, depois de um ano e meio, né, a gente sem competição, sem aquela adrenalina de competição, né, chegando lá, vendo a galera já no aquecimento, já, nossa, é agora, entendeu? Mas graças a Deus deu tudo certo, né, assim, a gente começou com o professor, a gente bora, vamos lá, a gente treina, né, a gente treina é para ganhar, não importa, é de quem seja, de com ou sem deficiência, a gente treina sempre para chegar nos primeiros colocados, graças a Deus, deu para trazer uma medalha nos 100 metros de costas, que é a minha prova, já sou campeão Pan-Americano Universitário e deu para representar bem o estado da Lagoas, né? Hoje você tem sido acompanhado, né, observe que você tem um apoio também da Associação Pestalozzi de Maceió e tem também tido outros apoios, eu gostaria que você falasse para o atleta Júnior Alexandre, qual é a diferença em ter esse apoio, esse incentivo de empresas, a chegada também de associações para poder investir em você e te dar ainda mais condições de preparação para a disputa dessas competições, Júnior? É super importante, né, para um atleta, assim, ter o apoio, a Pestalozzi, ela sempre me apoia nas competições, é a associação que eu apresento aqui em Alagoas, também eu treino pela minha faculdade, que é o MJ, que eu sou xampu, sempre tenho... Um abraço para o nosso xampu, rapaz, amigão nosso também. Sempre tem valorizado o esporte aqui em Alagoas, também eu sou bolso-acleta do estado, né, agradecer ao secretário Charles, né, que está fazendo um bom trabalho aqui no estado, que eu faço parte desse programa, e é isso aí, a gente vem com os parceiros, né, que é que a gente fala, sozinho ninguém nada, né, tem que se agregar, essa galera aí que vem me apoiando, para que eu faça um belo trabalho aqui nas competições, né. Júnior, quantas horas de treinamento por dia você treina, né, na verdade, para poder se manter em forma para a disputa dessas competições? Agora eu estou treinando uma hora e meia, de natação, agora bem tenso, a natação está sendo bem tensa, de uma hora e meia, e a musculação também, tem que agregar, porque senão, quando a gente cai na água, a gente tem que ter força, tem que ter a musculação, né, é dessa pegada. E agora eu comecei a trabalhar na área da vacina, estou na área da vacinação também, e o tempo está bem curto, mas graças a Deus a gente tem aí trabalhado bem com o esporte para trazer bons resultados. Você eliminou também alguns quilos, não foi durante essa pandemia, você precisou modificar a sua alimentação, precisou ser acompanhado por algum personal, como é que foi aí? Hoje eu vejo, por exemplo, um Júnior Alexandre bem mais atlético, bem mais preparado. Não que você tenha se apresentado aqui em algum momento, pelo amor de Deus, né, fora de forma, mas hoje eu estou sentindo que você conseguiu queimar um pouco de excessos que você tinha na última visita aqui no programa. Passou por uma modificação alimentar também, Júnior? Passei, passei. Eu tenho uma tricionista, a Karinja, que ela me acompanha, e assim, a gente viu nessa pandemia que quando a gente voltasse, a gente queria voltar num nível mais alto que a gente pudesse. A gente disse, eu só estava treinando, não estava postando muita coisa, a gente estava segurando, mas estava treinando, 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 para quando isso chegar, a gente está naquele nível de dizer, nossa, é agora. E assim, e nessa primeira competição, sem deficiência, os atletas lá, não, vamos para ela. E deu para trazer essa medalha, eu falo sempre que é um desafio, né, a gente estar treinando e competindo para um atleta com deficiência, é sempre um desafio diário a gente acordar para estar treinando e incentivando, né, porque o atleta sem competição, a gente dá aquele baixo, né, tal, mas graças a Deus a gente não deu, a gente sabia que vinha alguma coisa, né, e a gente começou a treinar, 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 e graças a Deus apareceu essa competição e deu para trazer um resultado bem legal. Agora, Júnior, vamos falar um pouquinho a respeito também desse trabalho que acaba sendo desenvolvido, principalmente para uma preparação. A disputa de competições, ela tem uma exigência maior quando sai, por exemplo, do Nordeste para disputar lá no Sudeste, como você foi, tem um ritmo maior, muda o perfil dos nadadores, o que é que muda nessas competições quando você sai do Nordeste para disputar fora, o que é que você sente? Existe uma certa diferença? Existe, né, é o próprio investimento, né, que a galera de lá do Sul tem, com esporte, mas graças a Deus aqui no Nordeste a galera também tem apoiado, né, graças a Deus. Eu recebi convites para sair de Alagoas, mas nunca fui para outro estado, o governo sempre me apoiou, a Associação de Estela sempre, sempre me apoiou, né, e é isso aí, assim, a gente vem aí nessa caminhada e nada muda, né, assim, é só você cair na piscina e treinar, que você vai ser igual a qualquer um nadador do Brasil, e isso não muda, é o treinamento específico, agradecer com o meu professor Atos, que ele vem fazendo um belo trabalho comigo, eu estou com o Atos agora, é na pandemia a gente conhecer o professor, ele está passando novos ensinamentos de treinamento, e graças a Deus a gente está trazendo bons resultados. Boa, está certo, essa é uma situação que eu acho muito importante quando se trata de resultados, contapontos também para o ranking nacional, essa participação com esse vice-campeonato, Júnior? É porque é uma competição nova, né, que eu participei, eu nunca participei de competições desse porte, né, de aquela sem deficiência, mas contapontos sim, no final do ano vai ter um ranking aí, e graças a Deus a gente está bem ranqueado já, né, com o segundo colocado, e assim, abre portas, né, vai ter o Solor Americano também, Marcha, e a gente quer participar de tudo agora, todo tipo de competição que a gente quer abrir, a gente quer participar, quer aumentar o nível, quer sempre estar brigando por coisas grandes, né? Essa competição, ela foi de 24 a 27, né, deste mês, né, então, ou seja, é uma competição bem fresquinha, né, que o Júnior vem para cá, acredito que é a primeira entrevista que você está concedendo depois de ter participado desta competição. Quais os aprendizados que você traz depois de ter participado, nesse período de pandemia foi a primeira competição oficial, depois de ter participado e ter ficado com o vice-campeonato, Júnior? Qual a lição que você traz? A lição é de quem está treinando, né, cuidando mais da saúde, né, nessa pandemia a gente se cuidou muito, né, a gente treinou muito, a gente se cuidou, a gente se preparou muito, com todos os cuidados, e graças a Deus deu essa medalha, e assim, e está se cuidando mais ainda, né, a parte, a gente sabe que a nossa saúde é nosso bem maior, e a gente se cuidou, se cuidou para tratar desse resultado, foi bem legal. Quando se fala de competições em que você hoje já adquiriu um nível suficiente para competir com um atleta sem nenhum tipo de deficiência, você já começa a pensar em outras participações, Júnior, em competições que já seja exatamente com esse nível tão maior como você foi no Rio de Janeiro, em disputar, por exemplo, competições abertas para pessoas sem nenhum tipo de deficiência daqui para frente, você pensa em participar mais vezes? Sim, eu conversei mais com o meu professor, eu conversei com ele, e ele disse, não, agora você vai participar dessas competições, porque quando você chegar lá com a galera com um tipo de deficiência, você vai estar num nível bem melhor do que você já está, então você vai começar a trabalhar o tempo dessa galera aí, que está sem deficiência, aí a gente vai trabalhar esse tempo agora para estar competindo, vai ter sul-americano também em março, vai ter o Copa do Brasil já agora em Natal, vai ter sul-americano lá no Rio de Novo em dezembro, isso aí, a gente quer participar de tudo. Tem competição marcada já pelo Comitê Paralímpico em setembro, tem competição marcada pela CBDU também em outubro, pronto, e daqui para frente é só as competições que irão vir. E essa aí deu para tirar aquele fio da barriga, né? É verdade. Foi a primeira vez, Júnior, que você participou, você chegou a competir de forma oficial com pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, foi a primeira vez? Essa foi a primeira vez. Foi a primeira vez, né? A primeira experiência. E você tem medo, Júnior, da reação, por exemplo, dos que competem justamente com você e que possuem algum tipo de deficiência para poder dizer, ah, não, ele já não é mais para participar aqui com a gente. Você acha que pode acontecer esse tipo de ação, esse tipo de atitude? Acho que não, acho que não, porque eu já tenho a minha classificação oficial pelo Comitê Paralímpico, que é a minha classe S10, eu sou classificado pela classe, que é a classe mais alta da anotação paralímpica, né? Que a minha é amputação da cabeça do fêmur, eu uso um calçado maior, então a minha deficiência... A sua deficiência hoje é reconhecida, então não adianta, não tem que reclamar, né, Júnior, nesse sentido, né? Não, como se chama permanente, né? A minha deficiência já é permanente, mas é isso aí, a gente briga por coisa grande, né? E a gente está lá, está no comitê, está sem deficiência, e a gente quer estar ganhando coisas sempre grandes. Em outras palavras, quem quiser que siga os passos do Júnior Alexandre, né, para poder acompanhar o ritmo que ele vem exercendo hoje. E falo isso sem nenhum tipo de dificuldade, pelo simples fato do nosso Júnior Alexandre ser um dos atletas de maior rendimento, né, no Estado, quando se tem esse trabalho desenvolvido com técnicas e atividades que acabam sendo, assim, fundamentais para a prática de esportes. Júnior, você a respeito dessa questão relacionada a um conselho, se pudesse, para os nossos telespectadores, o que é que você faria? Se falar sobre esporte, né, é cuidar da saúde, né? A gente viu que nessa pandemia a gente perdeu pessoas, né, e tal, por conta desse vírus, mas, assim, cuidar da saúde, andar se cuidando aí, agradecer sempre a Deus pela oportunidade de estar treinando, né? Teve amigos já que perderam a vida por conta dessa pandemia, e aí ia estar se cuidando, se cuidando. A minha família também me apoia muito nessa pandemia, né, por conta, às vezes eu estava em casa, as piscinas fechadas, e aquela mente lá, querendo treinar, 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 sabendo que alguma coisa ia acontecer. E é isso aí, agradecer a Deus, né, pela vida e é isso aí. Obrigado a vocês pelo espaço, é sempre uma honra estar aqui. Não, você vai continuar com a gente ainda, tá certo? Tenha calma, você não vai continuar com a gente, nós não vamos encerrar, não. Não será despedida, não. Deixa eu falar pra você, Júnior, a respeito dessa situação, principalmente, também, do incentivo hoje. O que é importante para um atleta quando ele tem um incentivo do governo do estado pra poder desenvolver suas ações? Assim, eu sou bolso-atleta do governo, né, são 20 bolso-atletas aqui do estado, graças a Deus, eu fui número um do Paralímpico, são quatro. E, assim, quando a gente fala em competição, a gente sempre quer chegar nos primeiros lugares. Até no bolso-atleta eu cheguei em primeiro, né, a gente sempre quer brigar por coisas grandes. E é um incentivo bem legal, porque você sabe que você vai competir, né? Você sabe que o dinheiro vai entrar na conta pra você pagar a sua suplementação, pra você pagar o seu treinamento, pra você pagar a sua sunga. E é isso aí, pra gente estar competindo no alto nível, a gente tem que ter um apoio bem legal. E o governo do estado, ele vem trazendo isso aqui pra os atletas aqui de Alagoas, né, pra gente deixar nada a desejar com outros atletas de fora do estado. E você hoje tem, você até citou que trabalha, por exemplo, hoje diretamente na linha de vacinação, né? Isso. E acaba sendo também mais um exemplo de vida, porque você começa também a pegar as experiências das pessoas no qual você mantém contato e traz também pro seu ambiente de trabalho. Natação é jeito? É dom? O que você poderia dizer pra quem nos assiste agora? Pra natação, é desempenho, é treino, é dedicação ou é uma junção de tudo, Júnior? Antes da minha deficiência, eu tive deficiência com 3 anos de idade, eu sempre tive sonhos, né? É de nadar, a gente passava ali pela Vila Olímpica, a Bona do Franco, que é ali no César. Eu tive sempre vontade, sempre quando eu via aquela piscina, mas a minha família nunca teve condições. Aí devido à minha deficiência, eu comecei a fazer o esporte e graças a Deus, né? Eu aprendi a nadar pra competição, então foi treino. Eu também acho que eu já, eu não sei se eu tinha um dom, mas é treino, é treino. A gente treina todos os dias pra estar sempre baixando o tempo, resultado. A gente faz uma competição, a gente faz um tempo X, mas na outra a gente já quer fazer o tempo Y, já quer baixar, baixar, baixar. Porque sabe que a idade vai chegando e a gente tem que começar a cuidar mais do corpo e treinamento. Isso aí, agradecer sempre, né? O esforço das pessoas que estão ao meu redor, que sempre estão me incentivando pra que sempre eu esteja nesse alto nível. A respeito de respiração, pra o teu desempenho, eu diria que pra o desempenho de um nadador profissional como você é, Júnior, acho que isso acaba sendo fundamental também. A maioria das pessoas, elas cometem esse erro quando começam a praticar, por exemplo, a natação, elas não se preocupam muito com a respiração e acaba se atrapalhando porque tudo tem que ser uma sincronia. Como é que funciona, Júnior, nesse caso? É o meu nado, que é o nado de costas, a respiração é pra cima, né? Entendi. Aí é bem tranquilo, mas assim, quando eu vou nadar o crau... O seu forte é o nado de costas mesmo? Isso, essa é a minha prova. É a sua prova, né? É a minha prova. Não é aquela nadada frontal, não, nesse caso, né? Ah, que é o crau, né? É o crau, né? Não é? Não, mas assim, eu já tenho medalhas no crau, tenho um segundo lugar, tenho outras medalhas, mas assim, o meu forte é o crau, é o costas, perdão. Sim. E é tudo, é uma sincronia, né? É a cabeça, é os braços, é as pernas, é a natação, é o esporte completo, né? Que nem a gente fala, que mexe com todo o corpo, mexe com a saúde, mexe com respiração. Pessoal que tem asma, sempre recomendado fazer, né? É natação. E é esporte completo, é natação, sempre agradável. Você acompanha, por exemplo, o crescimento de muitos que não sabiam nadar e de repente se espelhou em você, né? Pra poder conquistar os resultados. Tem muita gente competindo hoje através do incentivo que você promove todos os dias, Júnior, por exemplo? Tem uma galera do Paradesporto aí que começou agora, né? Que é de outra associação também, que sempre vem, né? Inspirando aí, ou sempre me vem nadar e sempre diz, nossa, não sei nada legal e tal. Isso aí, é o que eu puder estar incentivando com outros atletas, é sempre bom porque daqui a pouco a gente para, né? E quer ver outros atletas aí também nadando, é sempre bom levar o Paradesporto aqui de Alagoas pra fora do estado. Quantas medalhas você tem na sua carreira, Júnior? Eu tenho muita já. Agora, assim, as importantes mais que eu friso, eu sou tricampeão brasileiro, né? Universitário, tenho cinco medalhas de campeonatos pan-americanos universitários e tenho duas medalhas de campeonatos abertos internacionais. Só daqui a pouco campeonatos internacionais eu tenho sete medalhas. Já chegou a ser convocado pra seleção brasileira também, Júnior? Eu fui pra seleção B. Pra seleção B, né? Que eu trouxe duas medalhas. Por que com tantas conquistas? O que é que é preciso chegar na seleção de fato, né? Que é considerada a principal. O que é que é preciso fazer diante de tantas conquistas que você tem? Um resultado como esse, por exemplo, eu acredito que poucos atletas que vestem a camisa da seleção paralímpica do Brasil, eles têm uma capacidade de competir, por exemplo, sem nenhum tipo, em competições com pessoas que sem nenhuma deficiência. O que é que é preciso, Júnior, pra poder você chegar nesse posto aí? Já que estamos falando de uma Olimpíada que se aproxima e de uma Paralimpíada também. É um índice, né? Que eles falam índice, tem que ter um índice. O índice é muito pesado, o índice... É alto, né? É alto, é alto. A galera só treina. A galera não trabalha, a galera não estuda, a galera não tem... A galera só treina. É uma missão impossível pra você essa, Júnior? Agora, agora eu diria que sim. Eu já tô num certo tempo de idade, já, assim... Se fosse pra ter alcançado, eu fiquei em terceiro, na seleção de 2009. 2009, fiquei em terceiro. Mas era naquele ano que era pra ter alcançado, mas eu naquele ano não tinha muito investimento como eu tenho hoje. Se eu tivesse investimento logo no início, quando eu tinha começado, agora... Sua idade hoje qual é? 34. 34, você já tem uma certa experiência, né? Se eu tivesse, por exemplo, um incentivo, um investimento, né? Foi logo quando eu comecei. Se eu tivesse aquele investimento como outros atletas têm, como eu tenho hoje, eu tinha dado voos maiores. Mas graças a Deus, essas medalhas é que eu conquistei, deu pra ser bem satisfatório aqui pra Alagoas. Vamos mostrar fotos, então, do Júnior Alexandre em ação? Colocar, então, pro nosso telespectador pra ver o nosso homem aquático, o nosso aquamê. Piscina do Vasco. Aí, na piscina do meu Vasco da Gama. Coisa linda, rapaz, a estrutura. Tá bem cuidado como é que tá a estrutura aí? Tá, tá, tá. Tá bem cuidado, né? É um patrimônio muito bonito, né? Assim, campo, a gente foi lá, a gente foi no museu, olha lá, é bem legal. A torcida, deu pra participar da torcida ou continua com essas medidas restritivas por causa da pandemia? Deu, assim, deu mais pra participar só quem tava, como é que eu falo, vinculado ao evento. Ah, sim, quem tinha, por exemplo, algum vínculo ao evento ou atletas, né? Credenciais, né? Professores e tal. Aí tá o vice-presidente do Vasco também, tem uma foto aí que passou. Ele foi lá dar um apoio urgente, né? Dizer que sobre o evento. É, entendo. Ô, Júnior, mas me explica aí uma coisa a respeito desse resultado que você alcançou. Muita gente chegou pra dizer, cara, parabéns, você é um super atleta e tal. Isso na competição mesmo foi falado. Teve pessoas que vieram perguntar assim, eita, você não tem competição, é pra você, não? Aí tava aí um amigo meu também, que ele tem uma deficiência, mas ele é do Mato Grosso. Ele apareceu na foto aí, não foi? Foi, ele nadou outra prova, ele nadou o borboleta, ganhou medalha também. A deficiência dele, inclusive, é na mão, né? Não, ele perdeu a mão. Pois é, né? A dele perdeu a mão trabalhando, porque ele tinha uma seletiva, é um peneirão, é do Flamengo. Ele ia ser goleiro do Flamengo. Nossa senhora, você já tá profissional mesmo de futebol nesse caso? Ele treinava bem, aí ele ia fazer um peneirão, aí trabalhando pra arrecadar passagens, ele foi e perdeu a mão. Aí o sonho dele era conhecer o Maracanã, mas não deu pra ir por conta da pandemia. Sim, falando sobre a competição, o pessoal perguntou, perguntou a gente, ah, e você não tem competição, eu não sou oficiado pra vocês, não? O que é que vocês tinham fazendo aqui, ganhando da gente? Foi mesmo? Foi, a gente parou assim, oxe, calma. Aí a gente disse, não, a gente tá, porque por conta do Comitê Paralímpico, por conta da pandemia, eles estão... Abrindo, né? É, é, essas vagas, assim, pra gente aqui. Mas, assim, o Comitê ainda não teve competição esse ano, só vai ter em setembro. Aí eles perguntaram, oxe, aí esse meu amigo, ele também ganhou de gente lá, um monte de outros atletas e foi bem legal. É muito importante quando se tem essa superação e o trabalho desenvolvido dessa forma, né? E quando se tem a experiência a trazer, Júnior, o que é que você projeta, no caso, pro futuro? Você já tem 34 anos, acredito que tem muitos anos de braçada ainda, tá certo? Tem muitos anos de braçada. Mas você projeta criar uma escola de natação, dar aula, se é que você já não faz isso hoje, ensinar um pouco do que você sabe, compartilhar um pouquinho também com outras pessoas. O que é que você pretende fazer pra o teu futuro, Júnior? Agora eu tô terminando, a minha faculdade é de Direito, né? Eu quero logo primeiro terminar a faculdade, terminar, eu acho que ainda tem mais de uns três anos ainda de competição forte ainda. E eu já fui convidado pra federações, alguma coisa assim desse tipo. Eu quero ficar um pouco mais distante, assim, pelos bastidores ainda acompanhando o esporte, né? Isso aí é um pouco mais da frente. Mas agora eu tô terminando a faculdade de Direito, eu quero terminar um pouco mais esse meu curso e ainda eu quero só me preocupar por enquanto só em nadar. Depois a gente vai ver sobre alguma coisa pra esporte paralímpico. Mantenha o foco, né? Claro, né? Mantenha esse foco nos treinamentos e continuar tendo esse apoio da Pestalozzi também, de outros, até o próprio governo do estado que tem dado esse apoio também pra você alcançar esse vídeo. Eu fico muito feliz, Júnior. Com sua visita mais uma vez, com o resultado, também estou muito feliz em mostrar mais uma vez pro nosso telespectador essa sua conquista que pra nós representa muito também como Alagoano. Você é Alagoano, né, Júnior? Você é Alagoano de Maceió ou não? Maceió. De Maceió, né? Nosso Júnior Alexandre da natação aqui, ficando conosco nesse canal esporte, um canal esporte super especial, falando de natação, falando também de para-olimpíada, falando de competições que o nosso para-atleta, né? Que o nosso atleta, que tem hoje um grau de deficiência já reconhecido pelo Comitê Nacional e que tem também todo o trabalho sendo feito juntamente com pessoas que não têm deficiência e conquistando resultados como esse. Continue disputando, Júnior. Trazendo exatamente de forma ousada essas conquistas porque você se dedica, você treina e acredito que colher os frutos faz parte da essência. Se você conseguiu plantar, que é treinar todos os dias e superar as dificuldades, por que não colher frutos como esse que nós estamos mostrando agora. Parabéns, tá certo? Obrigado sempre pelo espaço. É sempre uma honra estar participando. Já chegou a ser reconhecido na rua? Olha lá, o nosso nadador já começou? Já. Isso é um sinal de que o trabalho está bem feito, está dando certo, né? Obrigado mesmo. Um abraço, viu, Júnior? Tá certo? Pra gente, é sempre um prazer. Assim nós vamos encerrando esta edição do Canal Esportes ao lado do nadador Júnior Alexandre, ele que sempre participa com a gente aqui no Canal Esportes, falando dessa segunda posição no Campeonato Brasileiro de Marchas de Natação, que aconteceu do dia 24 até o dia 27 deste mês, no Rio de Janeiro, né? Foi realizado da estrutura do Vasco da Gama, ele competindo com atletas que têm todas as possibilidades do mundo, né? Não ter nenhum tipo de restrição a participar de competições, né? O Júnior tem também provado que pode superar mais barreiras na vida dele aos 34 anos e nos deu a honra de contar como foi essa experiência neste Canal Esportes. Deixo um grande abraço pra você, muito obrigado pela companhia, por ter ficado conosco. Vamos encerrar o programa de hoje com essas imagens do Júnior Alexandre aí, com as fotos dele lá na estrutura do Vasco da Gama, depois dessa conquista fantástica para a natação alagoana. Um grande abraço, bom final de semana e até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau. 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 Tchau.